Em Taituba, no sudoeste do estado, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na operação que investiga a tentativa de homicídio contra agentes federais e servidores do ICMBio. Foram apreendidas armas e também ouro. O crime foi em abril deste ano. As investigações indicam que garimpeiros teriam realizado disparos contra as equipes de uma operação em uma emboscada. Os investigados devem responder por usurpação de patrimônio da União, crimes ambientais diversos e tentativa de homicídio qualificado.